Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Os meninos do basquete do José perdem a invencibilidade, jogando juntos a invencibilidade do basquete São José no mais importante campeonato brasileiro das categorias de base, foi quebrada nesta segunda-feira. Em Mogi das Cruzes, onde se concentram as partidas da atual fase, o time perdeu após três vitórias e uma quebra de tabela na domingo. O São José Basquete, foi derrotado pelo Pinheiros por 97 a 84 na noite desta segunda-feira, em jogo válido pela Liga do Desenvolvimento, no ginásio Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes. O time paulista pesou na reta final, e o Pinheiros saiu com resultado positivo, já o Pinheiros segue invicto com quatro vitórias, o pivô Afonso com 20 pontos e nove rebotes, e o armador Cauê com 19 pontos, foram os principais destaques do confronto equipe do Vale do Paraíba, na noite desta terça-feira em campo. Enfrente Mogi no mesmo local, às 19h30. Este será o último jogo da equipe na primeira fase da competição. O São José venceu o terceiro quarto por 27 a 18, deixando o placar desfavorável em 67 a 79. No último quarto, o Pinheiros começou com 28 a 17, e terminou com o placar subindo de 97 para 84. Comandado pela técnica Cris Ahmed, o São José começou com Gregate, Jean, Afonso, Vítor Silvério e Felipão. Inscritos durante o jogo, Caio Rocha, Pedrosa, Cauê, Tales, João Niquel e Bruno Foresti. Ilha Bela ficou no banco.